e eu vou mostrar agora como é que toca vamos lá nós temos aí esses dois primeiros comprasos sol sol com fá no baixo e menor e bemol e fá ficou muito juntinho ali por causa do programa mas é melhor tá assim o que tá exatamente as notas que estão lá no programa de música viu botar um pianozinho aqui começa com sol né só faz o dedilhado de sol na realidade é simples sol si ré si tá vendo depois começa do fá em vez do sol tranquilo depois o mi né que é o mi menor sol mi si ré si aí toca o mi bemol mi bemol fá e repete deixa eu tirar esse nomezinho aqui meu que fica tomando tudo né deixa só o s pronto vai o mi muda aí muda vocês estão me ouvindo sim tá verdade parece que não tem ninguém assistindo parece que eu tô sozinha é porque nós estamos prestando atenção veja que alunas dedicadas vocês são demais isso mesmo e o meu ou sim o meu áudio não está muito bom acho deve ser o meu fone mesmo é aí quando tá gravando é só depois escutar é depois eu vejo vamos lá aí repete aí repete Fá, C, S, B, Benó, B, S, B, Fá. Aí começa. Depois coloca a sétima. Lembra um dia amanhã que a gente fazia assim, né? A gente tocava o dó, é? Cheguei. Boa noite. Boa noite, Maricélia. Cheguei. Chegou, chegou chegando. Boa noite, Maricélia. Amanhã era assim. Depois que entrava a sétima, né? Essa música também é a mesma coisa. Você entra o passo senido, que é a sétima do Sol. Aqui amanhã é um passo, né? Anotação de baixo. Bota pro Sol. Um, dois, três, quatro. Si menor. Um, dois, três, quatro. Tem um Fá de novo. Aqui. Nessa, pra tirar isso aqui. Foi? Perguntou o quê? Fez alguma pergunta, Rose? Seu microfone tá horrível, Rose. Tá, tá ruim mesmo. Já troquei, mas... Aí nós temos o Dó com a nota Ré no baixo. E ele vai ser oito tempos. Quatro tempos aqui e oito tempos aqui. Vou fazer aqui com uma mão e vou apontando com o mouse, olha. Nós começamos com o solo aqui, olha. Ó, Fí, 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 Fí... Lá no baixo, né? Si, Ré, Si, Mi menor Si, Ré, Si, Mi bemol Fá Aí vai pro Sol de novo Tem um retornelo aqui, um sinalzinho Que é pra retornar Aí repete Sol, Si, Ré, Si, Fá Si, Ré, Si, Mi Si, Ré, Si, Mi bemol Fá Sol Aí repete a sétima Aí vem pro Si menor, vai do tempo Um, dois, três, quatro Fá com nona Um, dois, três, Fá aqui E depois O Dó com o Ré no baixo A cor de Dó com o Ré no baixo Bem tranquilo Aí volta tudo Sol Certo? Quatro tempos Aí vem o Si menor Aí vem o Fá Deu quatro tempos E o Dó com o Ré no baixo De novo Que vai dobrar Oito tempos no total Até aqui vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Vai tirar logo? Por enquanto não Hã? Por enquanto não Não tem dúvida não? Não Só vamos ter dúvida Quando nós Treinarmos Quando começarem a tocar Eu vou ver se vai suportar Fazer o seguinte Que às vezes A internet aqui não suporta Deixa eu ver se eu partir Do meu telefone Pra mostrar O programinha Em ação Em execução Só o Si Deixa eu ver se eu consigo Conectar aqui Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui Deixa eu ter um tempo Minha luz Rapidinho Acho que não está instalado No meu celular não O Zoom E aí vai dizer Que não tem memória Ah amém Sabia Boa noite. Sol, sol, si, ré, si, lá, si, ré, si, ri. Ah, estou tentando entender. Sol, si, ré, depois o ré, si, fá, ri. Aí vem para o fá. Lá, si, ré, si, ri, si, ré, si. Aí, si, ré, si continua. Só muda essas notas que vão descendo. Sol, fá, ri. Vou fazer aqui em cima. A tecla está pegando aqui em cima. Sol, si, ré, si, fá, ri, ré, si, ri, si, ri, si, ré, si. Está vendo? Sol, ri, ré, si. Sim. Agora. Fa, si, ré, si. Mi. Mi, ré, apertei. É. Quase, quase, né? Tem que lembrar. É porque essa introdução aqui está sol, né? Aí vem sol com séptima e o bate no fá. Exatamente. Aí vem o mi. Aí vem o si. Aí depois vem o mi bemol. Certo? É. Fá. Aí começa tudo de novo. Sol, mi, ré, si. Fá, mi, si, ré, si, mi, cá, dó. Aí começa a cantar. Cé. Ah, esse é mi. Esse é mi. Esse que acorda ainda esse mi. Que nada vai mudar. Quatro tempos para cada um, né? Eu sei. Quatro tempos, depois, quatro tempos com si menor. Sempre quatro tempos. Quatro batidas. Quatro batidas para cada corda. Só isso. Ah, é isso. Esse é mi com sétima. Vou mostrar aí, Sandro. Como é esse mi? Esse mi menor. Tem um mi menor, hein? Mi menor que você ainda está no sol. Sol. Sol com fá no baixo. Depois tem um mi menor. Mi menor, si, ré, si. Depois tem mi bemol. Mi bemol. Mi, décimo bemol. Mi bemol, sol, si bemol. Certo? Fá. Que é fá, nó. Aí, depois que fez a repetição, vem para a melodia. Seis. Coloca a sétima, né? Quatro tempos. Aí o si menor. Quatro batidas. Certo? Tá. Isso. Isso. Isso, aí depois faz a emissão. Sandro. Oi, pode falar. Poderia repetir de novo? Evito, sim. Deixa eu ver se eu consigo entrar no zoom aqui. Só em instantâneos, eu vou tentar entrar aqui. Se ele me caga a forma. Mandro. Oi? A sua tela está mostrando para mim, foi uma tarja preta. Eu cheguei atrasada, não sei se é isso mesmo ou algum problema aí na tela. Eu estou tentando conectar o celular, só um instante. Deixa eu ver o que eu faço aqui. que eu quero partilhar através do celular, a execução do programa, tá? Deixa eu ver, eu vou ver isso aqui rapidinho. Mudou a tela agora? Mudou? Mudou. Era a parte das notas que estava com a tarja preta. Mudou a tela aqui, pra ser. Deixa eu pegar agora, deixa eu procurar aqui, viu? Onde foi que eu coloquei a música. Pronto, já consegui abrir. Deixa eu partilhar aqui através do meu telefone. Ah, eu estou partilhando no meu celular. Estão vendo aí, né? Não. Não. Tá aí, vocês estão vendo meu celular? Estão vendo aí, gente? Sim. Sim, é um ano para responder. Ave Maria! Eu vou ter um infarto aqui. Sim. O programa vai tocando, exatamente aquela partitura que eu estava mostrando, né? Estão vendo? Vai, Tadeia. Tadeia, eu estou dando aula, gente. Deixa quieto, Davi. Tadeia pretaninha. Toma aí, deixa isso aí. Meu filho, uma preocupação enorme com os gatos aqui. Deixa eu conectar o áudio aqui. Professor, o Douglas conseguiu se matricular? Eu não sei. Deixa eu desligar aqui o... Pronto, eu desliguei meu microfone da caixa. Deixa eu ver se por aqui vai sair o áudio para vocês, do programinha aqui em execução. Pronto. 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 O que a gente está escutando aí? Dá para escutar o que a gente está? Sim. Estão escutando, né? Estou vendo, né? Aí vocês abrem esse programinha que eu mandei para vocês aí no nosso grupo do WhatsApp. Vocês vão instalar ele, abrir esse playback aí que eu montei e aí é só dar o play aí que ele começa a executar. E aí vocês vão tocando junto. Certo? Pronto. Vamos iniciar de novo para eu tocar junto aqui para vocês verem. Eu vou diminuir um pouco a velocidade, porque o celular está bem baixinho para mim aqui, para eu escutar, sabe? Deixa eu ver se eu posso aumentar alguma coisa aqui. Mídia. Está tudo já no máximo aqui. Aqui a gente ajusta aí o timbre dos pianos, da bateria, do contrabaixo, está vendo? Esse é um programa excelente para tocar as músicas. Vamos lá. Dois, três, quatro. Está vendo? Duas vezes a gente faz esse sol. Quatro tempos. No sol, olha. Se fosse menor, quatro tempos. Quatro tempos. Fá, quatro tempos. E o dó com o ré no baixo, quatro tempos. O Sandro. Oi, pode falar. Mas essa escala é de sol ou é de fá? Não, essa escala é de cá reticências. Não, na escala não. Não, como é nome? É como se fosse... É a tonalidade de sol maior, Débora. Estou tirando onda, como sempre. É na tonalidade... É na tonalidade de sol maior. Está certo? Oi, é essa escala aqui, né? Você já viu a nota K, reticência? Você já viu um monte de gente tocando em K, reticência? Olha, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, né? Então, todos os acordes, eles vão ser sol, si, ré com fá sustenido de sol. Ele só tem uma diferença, que ele coloca um fá natural nessa música, que é um enfeite. É um acorde de empréstimo modal. Ele pede emprestado para outro modo. É um acorde de efeito para dar um efeito bonito na música. Está certo? Mas, teoricamente, todo o fá tem que ser sustenido. E nos acordes tem que ser o fá sustenido. Tem o sol, né? Aí entra o fá sustenido aqui, está vendo? Sol, aí entra o fá sustenido. Aí depois vem o si menor, que é si, ré, fá sustenido e o lá. Com sétima. Está vendo? Eu mostrando aqui. Eu estou tentando mostrar. Ah, finalmente ficou maior o teclado aqui agora. Pronto. Ficou mais mió de bom de ver. Está certo? Sol, si, ré e o fá sustenido. Que é o sol com sétima, né? Depois o si menor. Continua o fá sustenido. Só entra a nota lá aqui, que fica si, ré, fá sustenido e lá, que é a sétima. Depois vem o fá, um fá natural, é. Está vendo? E todos eles a gente vai segurar quatro tempos. Fá. Segura quatro tempos. E depois vem o dó. Com o ré no baixo. Que é uma preparação para voltar tudo de novo. Volta tudo outra vez. Outra vez, de novo, de novo. Como é que posso? Repete. E volta. Está certo? O meu ré acabando. Ah, está dizendo que é... Já? Já está dizendo que é... Poxa, tem... Como é que pode uma coisa dessa? Ué, Machan. Hã? Pensou? Pronto. Acabou, a gente retorna. Manda o... Abra outra sala e manda o link de novo. Eu acho que eles estão diminuindo, né? Deve ser. Mas só esse programa que tem todos esses recursos para a nossa aula ficar mais clara, mais legal. Por isso que eu deixo ele instalado. E eu não posso pagar a versão paga, porque eu já disse a vocês o motivo, né? Vocês não querem que eu repita, não, né? Sol. Sol. E depois entra o sétimo. É só isso aí. Eu sei... Quatro vezes. Que nada vai mudar. Quatro vezes a batida. É só isso. As nuvens se transformam Pra sempre se a juntar Se juntar, né? Quatro vezes. Aí volta. Sinto Vem mais perto o final Essa música é muito bonita. E é, Debinha. É. Tá aqui mudo. O Cheney já tá mudo. E ainda tocou. Vamos lá. Vou botar aqui pra tocar pra gente acompanhar. Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Sol. Sol. S. Fá. Si. E. Mi bemol. Fá. Sol. cinco menor, quatro tempos, três, quatro, pá, um, dois, três, quatro, quatro tempos de novo, dó com ré no baixo, sol, dois, três, quatro, cinco menor, quatro tempos, tranquilo, fá, dó com ré no baixo, né? E aqui demora mais quatro tempos aí, que é aquela parte da música que demora, né? É menor. Tá vendo? Vou fazer de novo, agora cantando. Veja que eu tô repetindo várias vezes, tô repetindo, insistindo, pra que depois vocês vejam o vídeo, acompanhem e toquem em casa, tá certo? Viu, crianças, se vocês estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Cadê as outras crianças? Aqui. Aê! Vamos lá, vou contar de novo, e agora eu vou cantar com essa minha vozinha fonhé. Três, quatro. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nada vai mudar. As nuvens se transformam Pra sempre se juntar E mais perto o final Como pode um plano de amor Aos poucos se acabar Aí demora, quatro tempos Lá menor Desce pro sá sustenido Lá menor aqui E um dia eu quis Já fiz E maior Vou ficar É menor, né? Vai ser assim Pra sempre Vou dar o ré de novo Aí volta pro início Tudo de novo E se resse E bemol Fá Sol E se resse A se resse E se resse E bemol Fá Sozinho aqui Estou Eu vejo Eu vejo Se eu vou Se encar Olhar Olho pra mim É isso aí Deixa eu desconectar do celular E voltar Para O computador Pra gente conversar melhor Viu? Porque o áudio aqui Tá todo mundo aí Ainda, né? Ah, vamos lá Tio Sim 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 Uhul Uhul Sim 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 Ligar aqui A caixinha de novo Pronto Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Até aqui Sim Professor Entendeu, gente? Tem algum dia que o senhor dá aula Presencial Já vai Estou escutando você Alguém está falando aí Tem algum dia que o senhor tem aula presencial Cadê o povo? Tem algum dia que o senhor dá aula para estudar O senhor está falando, né? Ouviu Tem algum dia Acho que deve estar mudo Agora está escutando Agora está escutando Tem alguma dúvida? Sim Vige, qual é a dúvida? Eu estou com a cifra aqui acompanhando É admirável Ele mantém a determinação Qual é a dúvida? Professor Vamos lá Professor, qual é o dia que o senhor tem aula presencial? Eu estou ensinando lá presencial na quinta-feira de manhã É a única turma que eu tenho espaço para a gente chegar lá Quinta-feira de manhã Sexta-feira à noite Eu acho que dá Então é, vocês têm quinta-feira de manhã Das oito às dez E na sexta-feira à noite Das dezoito às vinte Podem ir para lá Que é até bom que os outros alunos verem Vem vocês e tal Interagem Mas se for lá presencial Tem que levar o teclado, né, Sandra? Tem que levar o teclado Agora, nesse caso Você e Débora Não precisam levar não Vocês moram longe pra caramba Não, não vou não Muito longe Mas a gente se vê lá na barra, né? É, a gente já se vê no sábado Verdade, é melhor Agora, Maricélia Vá presencialmente, Maricélia Vou lhe explicar Presencialmente é melhor Viu? Ok, irei Pronto, olha Eu tenho que fazer isso Eu tenho que tocar várias vezes E demonstrar a vocês Eu vou Eu vou agora partilhar Daquela outra forma Que deixa maior, né? Deixa eu ver aqui Mostra o teclado maior Estou ficando no lugar errado Como sempre Estou fazendo o que Agora Mas eu tenho que deixar o teclado maior Deixa eu mudar aqui a câmera Agora está maior É Mas eu tenho que inverter Pra ficar melhor ainda Pra ficar mais, melhor de bom E o pior Que as besteiras que eu falo Ficam gravadas aí Tudo bem Deixa eu botar a minha carinha aqui Pequenininha Que não tem cível Aparecer Ah, tá aí O pessoal tá claro Deixa eu puxar essa câmera Mais pra cá Ah, aqui a partitura Que vocês já tem aí Que eu já deixei com vocês, né? Tá meio chocado, né? A partitura não A cifra Além do programinha Tá igualzinho Ao que tá aqui na cifra Olha aí Agora eu vou tocar mais completo Com as duas mãos, né? Com as duas mãos Vai lá É, né? Sim Quatro tempos Quatro tempos, né? Olha aí As nuvens se transformam Marcando quatro tempos, né? Pra sempre se avançar O cinto Bem mais perto Bem mais perto O cinto O cinto O cinto Aí demora, são oito tempos. É só descer com o sol sustenido aqui e ainda não é nada demais. Não é mais do que... Quando você vai analisar a cifra, na realidade, não é tão complicado. E aí, você bate aí, somente uma criança por dia. Davi, eu estou trabalhando. Pegue o fone de ouvido ali, Davi. Pegue o fone de ouvido, bota o fone de ouvido. Davi, Davi. É tudo o que eu quis. E assim... Olha o sol. Si maior. Vou ficar em quarta. A quarta, a gente tem um sol sustenido e coloca a quarta. Sol sustenido e a terça, né? Um, dois, três, quatro. A terça. Coloca a quarta. Cai no Má menor. Vai ser... 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 E bota porque é só o inicial. Amém. Ai, meu Deus. Quando que eu vou tocar assim? Só treinar bastante, Rose. Vamos conseguir. O Senhor falou na palavra dele que todo discípulo deve ser melhor que o Mestre. Amei, eu recebo. Isso ficou bem claro para vocês? Sim. Muito bem. Essa música está no campo harmônico de Sol maior. Hoje eu estou me dedicando somente a explicá-la, mas nós devemos estudar o campo harmônico de Sol maior todo certinho. Né? Todo mundo fez o campo harmônico de Sol maior? Estou ainda estudando. Estou estudando, né? Estou estudando, né? Aqui no programa é ótimo. Eu vou mostrar agora no programa no celular. Vocês vão ver o quanto é bom. Por quê? Ficou mudo. Ficou mudo. Ficou mudo. Ficou mudo. Quando eu falo assim com os meus alunos, eles não gostam, não. Eles dizem tia, sou neném, não. Ficou. Ficou mudo. neném não, eu já sou grande. Mariceli, é saudade. Pronto, acabei de colocar no celular aqui, aí vejam, eu coloquei o microfone momentaneamente, mudo, para não dar microfonia aí, tá certo? Foi por isso, crianças. Olha, pra ele de lampião. É. Olha, temos aí, né, o nosso playback, a gente acabou de tocar, e nós temos também aqui, é só vocês clicarem aqui no nosso grupo de WhatsApp, aqui nós temos aqui o nosso campo harmônico. É pra tentar, é pra tocar com a, com esse playback, né? Exatamente, todos os exercícios que nós formos estudar agora, iremos estudar com o playback, porque ele é ótimo para nos orientar, ele mostra a hora de tocar o acorde e qual é o acorde que deve ser tocado. Ficou claro pra vocês isso? e ainda vocês têm que acompanhar o ritmo, vocês que tocam dentro do ritmo, são obrigadas a tocar no ritmo certo. Aí clica aqui, aí no exercício de campo harmônico, tá vendo? Que ele pergunta, abrir, aí vocês escolhem abrir no Ireal Pro, que é esse programinha. Ele abre, olha aí, olha o campo harmônico de dó maior aí, tá vendo? É só botar pra tocar, hein? E a gente começa a tocar o campo harmônico de dó maior. Ó, ele mostra até o acorde aí, como é formado, tá vendo? É menor, Mi menor, Fá, Fó, com sétima, Fá menor, com sétima, não é verdade? Não é verdade. E meio diminuto, ele volta. Fó, Fó, com sétima, todas as notas aí, é só você acompanhando, só com sétima, ó, tá vendo? Sim. Tem minuto, ó, tá vendo? Pronto, já parou aqui. Vocês entenderam como funciona? Sim. Entendeu, Maricélia? Eu estou aérea, viu? Ainda não até RZ, não, não estou bem hoje, não. Oxente, Maricélia, mas eu mandei esse programa pra vocês instalarem no seu telefone. Você instalou no seu telefone? Eu tentei instalar, deu que não era seguro, aí eu parei, não tentei mais, não. Não, é porque ele está hackeado pra não cobrar, porque ele cobra, é um programa pago, é o programa que eu uso lá no meu curso de piano. Você pode liberar pra instalar, tem problema não. E Débora também tem que instalar, depois que instalarem, é só abrir aí. Sandro, eu tentei abrir, eu tentei instalar, liberei, mas assim não deu pra instalar. tem alguém na sua casa que entende, a sua irmã não entende não do celular assim, de instalar essas coisas e tal? Peça ajuda a ela. Eu acho que sim, eu vou pedir pra ela. Você tem que fazer o login como administrador do seu telefone, como pessoa que tem permissão pra instalar as coisas. tá certo? Pronto. Instalem o programa que é muito importante. Aí vejam, depois, quando vocês abrirem esse exercício de campo harmônico, ele vai mostrar aqui, ele vai mostrar aqui a tonalidade, tá vendo a clave de sol e a tonalidade aqui? Eu clico, aqui, ele mostra a opção da tonalidade que eu quero tocar. Sol bemol, tá vendo? Vou colocar em sol, que é essa que nós estamos estudando agora. Na tonalidade de sol maior, que é dessa música. Vocês estão em um nível agora do estudo, que vocês precisam dominar todos os campos harmônicos e todas as escalas. Não tem mais outro jeito. Vocês têm que fazer isso. Tá certo? Vamos botar pra tocar agora. Sol. Tá vendo? Eu acordo que eu toco pra certinho. Lá menor. Si menor. Eu tô fazendo com a mão esquerda aqui, me matando. Dó com sétima. Dé com sétima. Mi menor. Mi menor. Pá. Serido. E resolve no sol com sétima de novo. Ele toca tudo de novo. Nós estamos estudando agora esse campo harmônico, que é o campo harmônico de sol maior. Aí eu preciso muito que vocês toquem com esse exercício. Vamos revisar o anterior, que é o de dó. Aí. clica aqui no default que volta para o dó. Campo harmônico de dó maior. Começa com a corda de dó, né? E depois estudem esse daqui que é o de sol maior, que é o mesmo campo harmônico dessa música nova que nós estamos estudando. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Como eu já demonstrei, vou sair daqui do celular. Deixa eu voltar aqui para o som. e ele já colocou foi a atividade no grupo, viu? Eita! Vocês falaram o quê? Você viu, Débora? Vi. Viu o quê? Um monte de várias atividades, né? para a gente fazer. Mas a vida de músico é essa. A vida da gente é essa mesmo, de estudar, de estudar bastante. Vocês viram ali o Pimaia falando que o músico, quem trabalha com músico, estuda mais do que médico e advogado. E o salário, ó! É isso. É. O artista não tem valor nenhum. no Brasil, principalmente, né? Tá certo? Essa vai ser a atividade de vocês. A nossa aula por hoje já é o suficiente. Peguem esse vídeo. Eu vou salvar o vídeo, já deixar ele tudo. Não vou retornar mais, já tá bom. Por hoje tá ótimo. Então, o chão é o clima único de dó e estó maior. Isso. E a música? E essa música pra sempre eu vou termar. E eu... Na versão de Robson Monteiro que eu coloquei aí, que eu já coloquei aí a cifra. É só vocês imprimirem. Tem ela impressa em frente pra tocar e cantar junto. Junto com esse playback aí. Bote o playback pra tocar. Bote no fone de ouvido pra ouvir bem o contrabaixo porque no celular não escuta o contrabaixo de jeito nenhum. Tem que escutar bem esse contrabaixo que ele vai dar a noção harmônica e rítmica da música. Tá certo? Tchau, gente. Fiquem com Deus, viu? Até. Sérgio, tchau. Tchau. Até. Até, Sérgio. Tchau. A gente vai escolar de ar presencialmente. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.